Existem no útero também, muito perto, nós temos as trompas. Lembrem-se que nós temos o útero aqui. Esse útero tem as duas trompas. Muitas mulheres que fazem fertilização in vitro, elas fazem fertilização in vitro porque as trompas não funcionam. Graças a Deus, a fertilização in vitro pode conseguir os óvulos, fertiliza e coloca o embrião dentro do útero. Mas alguma dessas mulheres que fazem obstrução das trompas, elas vão ter essas trompas cheias de líquido. E sabemos hoje que esse líquido, se é visível pelo ultrassol, tem muitas chances desse líquido estar contaminando a cavidade onde está o útero e o embrião é tão sensível, o endométrio é tão sensível, que esse útero contaminaria e não deixaria que o embrião se implante. Nós já sabemos que temos uma diminuição da taxa de gravidez, essa seria a nossa taxa de gravidez normal. Se temos hidrosalpinge, nós teremos entre 30% e 50% menos de chance de conseguir uma gravidez com a hidrosalpinge. E o que fazer? A hidrosalpinge podemos obstruir ela ou podemos retirar as trompas. Mas cuidado com isso. Por quê? Porque qualquer cirurgia que você faz pode chegar a diminuir as chances. Por quê? Porque diminui a reserva ovariana. Sobretudo se você vai retirar as trompas, diminui a reserva ovariana. Isto já está comprovado cientificamente. Então, primeiro, cuidamos dos embriões, vamos conseguir embriões. Depois de conseguir embriões, é que nós vamos ir para cuidar das trompas, melhorar esse útero e aí sim fazer uma transferência dentro de tudo controlado. Existe uma outra alteração que se chama endometriose. Mas estou falando da endometriose quando ela afeta o útero. Nós vamos ter o útero e vamos ter algumas pequenas glândulas dentro do músculo. Elas deveriam estar só dentro da cavidade. E a endometriose são essas pequenas glândulas que estão no meio do músculo, onde não deveriam estar. E esse processo, produzem um processo inflamatório. Isto, hoje, facilmente pode se cuidar. Nós vamos usar medicamentos para diminuir esse processo inflamatório. Cuidados durante dois, três meses, nos preparando. Seja com comprimidos ou seja com injeções, para que essa endometriose, que se chama adenomiose, que está no útero, ela diminua esse processo inflamatório e a gente possa ter uma boa taxa de implantação. Quando temos uma pequena quantidade, em geral, isto não vai afetar. Mas tem mulheres que, por exemplo, são facilmente visíveis. Umas lacunas no miométrio, ou seja, no músculo do útero, que são essas lacunas de glândulas, que são de adenomiose.